Leone Rosa, nasceu no interior de Minas Gerais, com apenas 10 anos de idade, se mudou para BH. Começou a se envolver com a música através de sua mãe, pois ela tocava e ele cantava. No começo sua mãe não queria que ele se envolvesse com a música, pois, segundo ela, era um ramo muito difícil de lidar. Pois, Leone só ficou em BH até os 21 anos de idade, quando recebeu o convite para cantar no trio Chaparraus, onde ficou por 4 anos. Depois se mudou para Rio Grande do Sul, onde passou pela banda. Loirinha do Forró. Música Depois saiu da banda Loira do Forró e se mudou para São Paulo, onde se ingressou na banda Xodó Safado e a banda Amor Total. Música Música Mais uma inédita, Leone Rosa, Xodó Safado, só na maldade meu irmão, tá tá. Música Hoje eu vou sair, eu vou pro baile, eu vou curtir e tomar todas com as gatas, eu vou me divertir. E já tá tudo certo, já tá tudo combinado, camarote, área VIP, com as campis do lado. Bora beber, chega a mulherada, é por minha conta, não preocupe com nada. Garçom, traga a bebida, tá tudo liberado e é muita partida. Garçom, traga a bebida, não sou delegado, hoje eu tô só na maldade. Depois foi para Sergipe, passando pela banda Amor Selvagem. Música Depois se mudou para Bahia, onde criou sua própria carreira solo, com seu próprio nome, Leone Rosa. Música Depois o Leone ainda teve uma breve passagem pela banda Asas Livres. Música Daí, o Leone já tinha parado de cantar, quando seus fãs lhe marcaram uma publicação, que o Naldinho tinha postado em busca de um cantor para formar uma dupla. E daí então, ambos aceitaram e resolveram criar a dupla, Naldinho e Leone. Música E eles já estão com tudo. Nos seus primeiros CDs, já foram apelidados pelos seus fãs, como os homens das vozes que machucam, devido suas vozes fazer a galera sofrer demais. Música